Levamos as imagens do teste que mostra a fragilidade nos sistemas de segurança ao diretor desta empresa que faz administração de condomínios em Belém. Ele ficou surpreso e comentou fatores que podem ter facilitado nossa entrada aos edifícios. Nesses condomínios que entraram, a gente tem que perguntar, esse profissional recebeu algum treinamento uma única vez? Foi passado para ele a orientação, falei assim, meu amigo, a pessoa pode estar num fusco ou pode estar num limusine. Ele pode estar de bermuda e camisa regata, ele pode estar com um terno. Não entra, o procedimento é muito claro. Não está autorizado, não vai entrar. Mas óbvio, quando a pessoa vai morar em um condomínio, ele espera ter um pouco mais de segurança. De fato tem, assaltar uma casa é mais fácil do que assaltar um condomínio. Diante que tem várias pessoas, tem um número de testemunha maior. Porém, não está fora de estar sujeito a um assalto também. Então, de fato sim, é necessário um investimento nesse sentido. A mão de obra terceirizada é de responsabilidade da empresa, que terceiriza essa mão de obra da este treinamento. Agora, se a mão de obra é do próprio condomínio, que a grande maioria dos prédios aqui em Belém, deve procurar uma empresa especializada para treinar estes porteiros. Inclusive, com vídeo, com procedimento, como se portar, como responder. Porque são porteiros, não são seguranças. Mas para a Leander, a situação não compete apenas aos agentes de portaria, mas também faz parte da boa conduta dos condôminos. Segurança, ela não anda muito em conjunto com rapidez. Se você define ser uma coisa segura, automaticamente ela não vai ser rápida e não vai ser confortável. E aí cabe a pergunta. Os condôminos estão preparados para isso? Todo mundo está disposto a parar, a acender a luz, a baixar o vidro para identificar, a avisar com antecedência que está vindo a uma pessoa visitar. Então, perceba que é um conjunto de ações para que realmente chegue em um patamar do que você viu. Mesmo falando, mesmo dizendo que é da televisão, que é repórter, que está ali e trabalha, ele não abriu. Você pode ter certeza que ele foi treinado, o síndico atesta o comportamento dele, mesmo quando isso desagrada alguém. Mas se o que desagradou e ele fez cumprir a segurança e o síndico apoiou, ele sempre vai fazer isso. Você vai votar lá dez vezes. Você vai mandar 15 pessoas lá. Vai fazer o mesmo procedimento. O que é o correto.